Cultura Livre por Lucas Santana Cultura Livre em 2015 no Brasil é sobretudo uma grande discussão sobre a regulamentação da mídia e também sobre o fato do Brasil ser um Estado laico então temos que garantir a todos os cidadãos o direito de ser o que eles querem ser Olá, eu sou a Roberta Martinelli começando Cultura Livre temporada 2015 hoje é dia de muita emoção, cenário novo, cheio de luzinhas eu estou aqui super feliz, não sei nem o que falar a gente continua com a mesma missão de sempre que é levar a música brasileira de qualidade para sua casa, a música que acontece hoje e é com o maior prazer que eu recebo aqui com as mãos tremendo como eu estava quando eu entrevistei ele a primeira vez Lucas Santana For how long have you been still Just breathing like a plant Listen to your body Pregnant a silence Pregnant a silence Enslaving the time Erasing the doubts Complex machines Complex beings Where are your doubts Where's human time For how long have you Don't be still Just breathing like a plant Listen to your body Pregnant silence The glow of the screens The future for coming So radianitizing Push as a clock Enslaving the time Erasing the doubts Complex machines Complex beings Where are your doubts Where's human time Complex machines Complex machines Complex beings Where are your doubts Where are your doubts What is your doubts A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda bem, né? O mais recente é esse aqui, sobre noites e dias. Vou apresentar a todo mundo, tá? O Lucas Santana, já apresentei mil vezes. Caetano Malta e Bruno Buarque. Todos devidamente apresentados. Lucas, sexto disco. Esse disco tem um pouco de cada outro disco seu, você acha? Eu acho que tem um pouquinho, porque como é um trabalho autoral, ao longo do tempo, demora um tempo pra você descobrir ali qual é a sua onda. Pelo menos no meu caso foi assim. E aí, a partir disso, cada disco eu brinco com o universo musical, mas digamos que de uma mesma maneira. É como, sei lá, o João Cabral de Melo Neto que descobriu uma fórmula num poema e ele fala sobre qualquer coisa, mas ele tem ali as artimanhas dele, tem o arcabouço dele de técnicas, de maneiras de fazer os arranjos, enfim, no caso da poesia. Então, eu acho que nesse sentido, ao longo do tempo, você vai acumulando esses caminhos que você domina e você vai utilizando ele novamente de outras maneiras, mas sempre carrega os outros discos. Eu acho que a partir de agora sempre vai ter ecos de outros discos. Vamos mais uma? Vamos, vamos Partículas de Amor. Um, dois, três. Ao te conhecer, desacreditei Como pode uma mulher assim, toda solar Me derreteu Virei água do mar Evaporei Agora eu sou Partículas de amor Vento que sopra na crista Olhar de espuma replicar Onde você estiver Eu estarei Marizinha no ar A te acompanhar Ao te conhecer, desacreditei Como pode uma mulher assim, toda solar Me derreteu Virei água do mar Virei água do mar Evaporei Agora eu sou Partículas de amor Vento que sopra na crista Vento que sopra na crista Como pode uma mulher, não vai? O somente que sopra na crista Dei água do mar Vento que sopra na crista Iguimira do mar Bom, ao te conhecer, desacreditei, como pode uma mulher assim, toda solar, me derreteu? Virei água do mar, evaporei, agora eu sou, partícula de amor. Vento que sopra na crista, folha de espuma replica, onde você estiver, eu estarei. Marizinha no ar, a te acompanhar. Bem, bem bom. Bambam, bem bem bom. Bambam, bem bem bom. Bambam, bem bem bom. Bem bem bom. Bambam, bem bem bom. Partículas de amor de Guia Mabes e Lucas Santana, aqui no Cultura Livre. Lucas, tem uma pergunta aqui do chat, pergunta da Carla Rodrigues. Diga, Carla. Vi você falando que este disco era um conjunto de crônicas do mundo moderno. Que mundo é esse? Esse mundo que a gente está vivendo agora, desse começo de século, assim, com todas essas questões que são questões antigas como a relação do homem com a máquina, mas que com o advento desses smartphones tem mudado as relações, quantos casamentos acabaram por causa do Facebook, enfim, fala sobre isso. Lucas, hoje, gente, como é a estreia dessa nova fase da temporada, da quinta temporada do Cultura Livre, por isso que eu estou toda tremelindo, a gente fez uma matéria conversando com alguns músicos, eles contando como é que foi a primeira vez deles no palco. Lucas, você primeiro, você lembra como foi a sua primeira vez no palco? Lucas, eu lembro, meu primeiro show foi num projeto que tinha em Salvador, chamado Júlio em Salvador, lá na Biblioteca Central dos Barris. Ah, eu me lembro que eu fiquei muito nervoso, mas eu tinha tanto sangue no olho, assim, que, pô, eu entrei e dei conta, assim. E até hoje é meio assim, antes do show, eu fico um pouco nervoso. Aí a primeira música, assim, e na segunda já entrou, a música já dominou, aí vai. Bom, agora a gente vai ver as outras primeiras vezes, depois eu tenho um rápido intervalo e o Cultura Livre volta. Eu lembro do meu primeiro show, eu acredito que tenha sido o meu primeiro show, assim. Foi quando eu tinha uns 13 anos. Eu tinha 15 anos. 16 anos. Num projeto do inglês do Vera Cruz, que era onde eu estudava. Num salão de festas do prédio do meu professor de baixo. Foi com um shake tosado. Não tinha banda, não tinha nada, mas tinha uns amigos que tocavam. Eu chamei um amigo meu, a gente ensaiou várias músicas. Daí a gente foi ensaiar no dia do show mesmo, pra tocar uma música, a gente ia tocar uma música do Pink Floyd. Rage Against the Machine, algumas coisas que eu era fissurado na época. Ah, eu tava muito ansioso, assim. Eu lembro que eu tremia, tremia, tremia. E a gente se deparou com o primeiro problema no ensaio, que não tinha pedestal de microfone. Eu tocava em cima de mesa de restaurante mesmo, essas mesas eram amarradas. Segurou o microfone aqui no queixo dele e passou um super tempo. Mas ficava um sambando ali e tal. Primeirão de todos do Terno, antes do Terno ser uma banda autoral, antes de ser o Terno, né? No Café Aprendiz. Que tinha uma noite que você chegava, você escrevia o nome da sua banda no papel. Jovens Mestres. Cada banda ia, se escrevia, tocava três músicas. Se o público gostasse, rolava um bis. Naquela época eu tinha uma banda que se chamava Beetlejuice, que era uma banda cover de Beatles. A grande mãe era você, a cada música, fazer um medley. Eu lembro de ter sido uma sensação muito boa, tava cheia, as pessoas gostaram muito. Tinha esse baterista, que era um amigo nosso da escola, e a gente tava ensalando as músicas que a gente tocava, que era tipo Jimi Hendrix, Mutantes, umas coisas assim. E aí, algumas semanas antes, ele falou tipo, seriaço, assim. Não vai ter como eu tocar aí no show. Eu peguei, eu fiz uma coisa muito errada. Eu tô de castigo por seis meses. Tocou o Shake Tosado e uma banda lá de Olinda chamada Os Cachorros. E no meio do show, apareceu um cara com um cachorro morto na roda punk, tá legal? Uma semana antes, você sonha todo dia. Que tipo, você entrou, mas você tá de cueca. Ou tipo, você chegou no show, você chegou no auditório, mas você esqueceu suas coisas. Já tem a galera, você não passa o som. Você tá com o bag ainda, daí você olha a cortina abrindo, assim. Como assim? Você tá na plateia e vê a cortina abrindo. Cultura Livre de volta na quinta temporada. Hoje com o Lucas Santana falando sobre o sexto disco, Sobre Noites e Dias. Esse disco bonitão que tá aqui na minha mão. Ah, rimando. Lucas, esse disco tem um monte de participação especialíssimas, né? Gringas, brasileiras. Quem participa? É, começar pelos dois tratantes aqui. Isso é família, gente, já. Não é nem participação, isso é família, né? Não, é participação especialíssima, né? Tipo, no disco eu dedico a eles, inclusive. Que te aguentam todos os dias, né? Pô, ter esse prazer de conviver com uma pessoa tão maravilhosa como eu. É, tem um monte de gente, tem o Kiko Dinucci, tem o Dileve, tem o Fefé, que é um rapper francês. Camila Pitanga. Tem a Camila que faz beatbox no Funtos Bromânticos. Tem a Fanny Ardant. Só. Três francesa, é. Como é que você chegou nos franceses? Como foi? A gravadora no formate, a gravadora da gente lá fora, que é uma gravadora baseada em Paris, falou, pô, seria legal se tivesse alguma coisa em francês no disco e tal. A gente queria que vocês convidassem algum artista pra participar. Aí eu falei, ah, beleza, tô convindo a Fanny Ardant pra falar uma parada em francês, né? Não, se for pra, pediu pra escolher, escolhi. Achava que não ia rolar, mas escolhi. E aí, semanas depois, o Lohan mandou uma mensagem, falou, ó, ela topou, gostou da música e tal. Ela só quer que mude a tradução em francês, porque eu tinha feito no Google a tradução do francês da letra. Devia estar uma coisa linda. E aí, depois, ela acabou ela mesma. Ah, não, deixa que eu faça. Aí ela mesma fez a tradução. Legal. Vamos mais uma? Vamos. Legal. 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 Ele beija ela, ela beija ele Ele beija ela, ela beija ele Ele beija ela, ela beija ele Mas se rola um clima Ele beija ele, ela beija ela Para eles o amor é livre Ela não é gay, ele não é viado E não são mais classificados Ele beija ela, ela beija ele Ele beija ela, ela beija ele Ele beija ela, ela beija ele Mas se rola um clima Ele beija ele, ela beija ela Para eles o amor é livre Ela não é gay, ele não é viado E não são mais classificados Ele beija ela, ela beija ele Mas se rola um clima Ele beija ele, ela beija ela Para eles o amor é livre Ela não é gay, ele não é viado E não são mais classificados Ele beija ele, ela beija ele Ele beija ele, ela beija ele Ele beija ele, ela beija ele Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, gente, infelizmente o Cultura Livre está chegando ao fim, mas tem a nossa faixa bônus na internet, ou seja, isso aqui é só o começo, ainda tem muito mais, sai daí, vai pra lá. Lucas, Caetano, Bruno, é um prazer vocês estarem aqui segurando a minha mão nessa estreia, eu preciso disso, tá? Conte conosco. Foi demais participar aí do primeiro programa da nova temporada, que venham muitos outros, porque, como eu falei, é um presente pra TV Brasileira esse programa. Qual que a gente fecha? A gente fecha com Montanha Russa Sentimental. Todo mundo na montanha russa sentimental Burilando o seu smartphone emocionado Todo mundo com seu comprimido ansiolítico Trouxe ilusão pra tanta pressão e solitude Mas então me diz Quem vai desistir Do amor que existe E quer nos divertir 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 Todo mundo na montanha russa sentimental Todo mundo na montanha russa sentimental Burilando o seu smartphone emocionado Todo mundo na montanha russa Todo mundo na montanha russa Todo mundo com seu comprimido ansiolítico Doce ilusão pra tanta pressão e solitude Mas então me diz, quem vai desistir Do amor que existe e quer nos divertir Quer nos divertir Quer nos divertir Quer nos divertir